Pessoal, hoje eu vou dar uma dica de minissérie, né, curtinha, com uma temporada que eu considero bem desconhecida aqui no Brasil, mas muito boa mesmo, o seu elenco é sensacional, então fica comigo pra vocês conhecerem que vai valer cada segundo do tempo de vocês, pode confiar. Se você quiser ser um membro aqui do canal, igual o pessoal que tá aparecendo aqui do lado, é bem baratinho, o link e o botãozinho tá logo aí embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, o importante é você ficar aqui comigo, só se inscrever e ativar o sininho já tá ótimo, é isso, vem conhecer essa série comigo. Nove Desconhecidos é uma série lançada em 2021, originalmente no streaming Hulu, lá nos Estados Unidos, que não existe aqui no Brasil, mas aqui, né, no Brasil, está disponível no Amazon Prime Video, o Amazon comprou seus direitos pra distribuir mundo afora, e acabou que chegou por aqui, por essa plataforma, se você tem o Amazon, você já consegue assistir hoje mesmo, é uma série de drama que traz um elenco muito bom, como eu disse. Sua principal estrela é, claro, a Nicole Kidman, uma das maiores estrelas hollywoodianas do cinema, realmente uma das grandes atrizes de todos os tempos, e além dela, a gente tem a Melissa McCarthy, que é muito famosa por fazer filmes de comédia, mas aqui ela tá fazendo um papel mais dramático, é claro que ela sempre tem esse tom de comédia que é característico dela. E a Samara Weaving, que fez dois dos meus filmes preferidos dos últimos anos, que é A Babá, e principalmente Casamento Sangrento, ela é uma atriz muito legal, ela realmente sabe fazer essa tonalidade entre comédia e drama, e aqui ela faz muito bem mais uma vez. Nove Desconhecidos é baseado no livro, de mesmo nome, da Liane Moriart, que foi lançado em 2018, o livro fez muito sucesso e ganhou essa adaptação, vem conhecer essa história comigo. Na trama, nós vamos acompanhar nove estranhos que vão passar dez dias em um resort e verão suas vidas serem mudadas drasticamente. Assim, nós vamos acompanhar o dia a dia de alguns, que estão lá para perderem peso, outros apenas para tirarem descanso, tirarem férias de suas tumultuadas rotinas, e outros porque querem um novo começo. Todos eles estão empenhados para atingirem seus objetivos, mas as coisas não serão bem fáceis como parecem. É bom ressaltar que Nove Desconhecidos tem produção executiva daquela série Big Little Lies, do HBO Max, que agora virou Max, é uma das minisséries mais aclamadas dos últimos anos, talvez das últimas décadas, que inclusive teve a Nicole Kidman também no elenco. Então, se você gostou de Big Little Lies, é muito provável que você vai ser arrematado por essa trama aqui também. No Rotten Tomatoes, Nove Desconhecidos tem 61% de aprovação. Os críticos deixam claro que a série sabe muito bem conduzir toda essa questão do suspense e do drama que a história vai desenrolando com o passar dos episódios. Nove Desconhecidos, inclusive, está renovado já para a segunda temporada, mas será com novos atores, uma nova história, aquele tipo de série que cada temporada conta com uma história diferente. Então, quando você terminar essa série, saiba que esse é o final, pelo menos o final desse elenco aí. Se você está procurando uma série que viaja entre o drama, o suspense e a comédia, que vai te divertir, mas também vai te prender do começo ao fim, vai lá dar uma chance para essa série que está no Amazon Prime Video, bem desconhecida, e na minha opinião, quase ninguém deu o valor que ela deveria ter por aqui no Brasil. Mas aí, gostou dessa dica? Vai querer ver essa série? Não vai? Comenta aí pra gente saber, vamos falar sobre ela. Quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Também me segue no Instagram, o link e o arroba estão aparecendo aí na tela, o link está logo aí embaixo. Vai lá que eu estou esperando por todo mundo. É isso, valeu e até o próximo vídeo. E aí